Vamos falar dos eventos que chegaram hoje aqui no Servidor Global. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas! É mais um vídeo no canal do NEM, de Saint Seiya Awakening, porque a gente vai falar aí um pouquinho sobre o banner. Eu pretendo fazer um vídeo amanhã falando sobre o banner, os pontos positivos do Xion, do Kano de Gêmeos e também do Miro Divino. Será que realmente vale a pena aguardar o Miro Divino ou é mais interessante pegar o Kano de Gêmeos e o Xion Sapuri, beleza? Mas isso vai ser história pra outro vídeo, pra não prolongar demais esse vídeo. Temos aí, né, já postei ontem, inclusive, né, estratégias, cautes, combos com o Miro Divino, se você não viu. Link nos cards, esse vídeo aí que vocês estão vendo na tela, que é onde eu joguei muito aí com o Miro Divino pra apresentar aí um feedback melhor pra vocês sobre ele. E amanhã vai ter tipo a definição, será que o Miro Divino é melhor do que o Xion de Sapuri? Será que o Miro Divino é melhor do que o nosso Kano de Gêmeos? Então aguarde até amanhã caso você esteja empolgado pra saber se o Miro vale a pena ou não no meu conceito e quem sabe você pode mudar aí o seu ponto de vista também. Então aqui a gente tem o Mercado Misterioso, da Pandora, nada demais. Presente do Dia dos Namorados, bem fraquinho também. Isso aqui meio que tá confirmado que o Miro Divino também será o próximo banner aqui do Servidor Global, né? Então por isso que eu vou fazer amanhã esse vídeo falando sobre o Miro Divino e tal, beleza? Sobre o banner atual. Temos aí a nova skin do Yoga Divino, tá? Tá na medalha. Temos aí o novo personagem classear. Assim que eu pegar ele eu vou fazer vídeo pra vocês, tá certo? Talvez seja até inclusive o vídeo de sexta-feira, caso eu pegue ele hoje ou amanhã na Gêmeos Comum, que eu tô com bastante Gêmeos Comum, reembolso de promoção de medalha, né? Coisas que eu não participo, somente pra Patreon. E temos essa paradinha aqui que eu acho que é coisa do Face, eu não me recordo do que que seria. Temos uma enquete aí, né? Caso você queira participar da enquete. Começando, nós vamos aqui pro Mercado Misterioso da Pandora ganhar nossos 30 Diamantes, que é isso aí que esse evento passa para os Fruit Play. Beleza? Conquistado aí os seus 30 Diamantes. Temos um novo classear que é bem, bem estranho, né? Pra falar a verdade. Não gostei dele, tá? Ele tem a chance de provocar o oponente, tipo um Misty que faz invocação, né? Mas não. Vamos ver aqui. Ele tem um provoke aproximadamente igual do Misty, Misty 35%, que fica 40%, mas não. É outro, Food ou Capitão, beleza? Medalha do Lutador. Temos aqui a skin do nosso Yoga Divino. Então, skin por enquanto, somente Patreon, beleza? E vamos dar uma conferida nos eventos. Pra começar, esse evento aqui, Segredos da Rosa Vermelha, é um evento que... É paia, né? É paia porque, olha só, dá pra você conseguir essas flores aqui. A única forma é trocando essa poeira. Vamos precisar de 30 dessa florzinha rosa aqui pra gente pegar um livro azul. E 30 dessa florzinha rosa vai dar 600 poeira. Aqui não rola, porque a gente consegue no fim de semana um livro azul completo por 300 poeira. Então, tá bem flop, tá? Isso daqui. Então, não vai rolar que nós temos essa flor rosa aqui, mas não sei nem onde conseguimos isso daqui. Mas vamos te mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês. Você indo aqui nem amizade, você vai aqui a presente e você consegue dar 20 diamantes e presentear algum amigo. Então, tá... Sei lá, velho. Parece que é bem flop mesmo, tá ok? E é esse o evento. Puro, puro, puro. Coisa paia, né? Mas, enfim. Evento flop, pelo menos. Eu não consegui identificar alguma vantagem nele. Se você conseguiu identificar, comenta aí embaixo. Aqui é o evento Pay to Win. Então, eu não sei se o Arauni vai vir somente por esse evento aqui, tá? Ou seja, querer monetizar um personagem tosco, né? Mas fazer o que? A GT consegue ganhar dinheiro com isso. Enfim, não sei se ele está na pool de invocações. Aqui é só você desejar uma vez por dia, beleza? Vai sair algum item aleatório. Pra mim saiu, inclusive, aqui um frag de livro. Quer dizer, baú de livro, né? Que eu posso conseguir de um a três fragmentos de livro azul. Você vai pegando a recompensa aqui, ó. Cinco dias, alma temporária. Então, fechou. É um evento... Tá até ok, né? Tá até ok. Eu não sei se pode repetir aqui, né? E aqui a bolsa também não pode repetir. Na troca limitada, tá interessante. É a semana das poeiras. Aqui, pra quem for dar tiro no banner, tá legal. Eu vou dar 60 tiros, né? Então, peguei aqui. Ainda bem que vem na quarta-feira. É muito ruim quando esse evento vem na sexta-feira, né? Porque a gente nunca sabe. Esse aqui eu sempre troco. Esse daqui você avalia se você... Tá dando aí... É interessante trocar ou não, beleza? Aqui, tá muito ruim. Tá muito ruim mesmo. 1.500 diamantes. Se fosse pelo menos o baú supremo, né? Que é aquele baú que a gente escolhe a peça do personagem. Seria até legal. Seria bem da hora, pra falar a verdade, né? Mas aqui é um baú que vem uma peça aleatória. Lembrando que, normalmente, esses baús aqui, quando é por gemas avançadas, custam 10 gemas avançadas. Que é equivalente aí a 910 diamantes. Então, tá caríssimo 910 diamantes para 1.500 diamantes, né? Então, isso aqui somente pra P2P mesmo. P2P ainda não rola. Ainda mais que... Cara, você adivina nenhum personagem tão interessante assim. Reembolso, né? O P2P, né? Que é uma história pra vocês. Aqui é a Eco das Ruínas. Que é o evento que migra aí, né? Muda no fim de semana. Só missões extras aí também. E acabou. Referente aos eventos, é isso. Não temos, assim, uma grande semana, né? Referente aos eventos. Somente mesmo o hype pra gente ficar aí com o Milo Divino. Lembrando também que já tá rolando a etapa de audição do Campeonato de Amiel, tá? Se você não está fazendo as suas missões diárias, você tá pegando aí... Perdendo, né? Refino, perdendo esse baúzinho aqui do Jamiel também. Que, inclusive, vamos abrir ele aqui pra ver o que que eu vou ganhar. Então, vamos lá. Eu tenho 10 baús acumulando aí há dois meses, né? Porque eu esquecia, né? Então, acontecia isso também. Teve um mês que participei duas, três vezes. Mas, vamos lá. Esse aqui é o baú prêmio de participação diária do Campeonato de Amiel. Posso ganhar diamante, caixa de cosmo, que eu não quero. Gema comum, gema RA, que é o que eu quero. Fragmento de S, não faço questão. Até 10 de vigor. Então, vamos lá. Abri 10, consegui uma gema RA, tá certo? Olha só, caixa de cosmo, tosco. E vamos agora ao baú de primeira vitória. Aquele ali é o baú de duas vezes. Se você jogar lá e desistir duas vezes, você ganha aquele baú. Você ganha um desses baú por dia. O segundo baú, eu ganhei mais três gemas comuns. Olha, 40 diamantes, 20 de vigor. Então, show de bola. Então, se você está esquecendo de fazer o Campeonato de Amiel, jogue lá pelo menos para pegar os baús, tá certo? Não perca essas recompensas maravilhosas. Agora, comenta aí o que você achou dos eventos da semana. Para mim, foi bem fraco, né? Espero que a próxima semana venha bem melhor. Mas, assim, a troca limitada veio ok. Principalmente para quem vai dar tiro no banner. Porque aí você vai usar a troca limitada. Veio a troca... Quer dizer, a troca limitada foi o melhor evento. O restante aqui, esse evento aqui foi bem horroroso. Esse aqui está com os prêmios bem fracos também. E saber se o Araúni vai ser invocado normalmente. Eu acredito que não. Ainda mais que ele está sendo monetizado. Infelizmente, eu acho que vai dar um hip aí. Araúni igual vai ser o Valentine? Não sei. Mas é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o amor para o canal. Deixando seu like. Se inscrevendo se possível compartilhar. E amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre Cano de Gêmeos. Chão de Sapuri. E Milo Divino. Quem é o melhor dos três? É isso que a gente vai falar um pouquinho. Eu aguardo todos vocês na live. De 9 a 11 da manhã. Que eu estarei aqui no NemCL. No YouTube. Para a gente discutir sobre esses três personagens também. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Ou na live. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho